Olá amigos do canal, tudo bem com vocês? Coloquei essa enquete no canal Você sabia que a placa do seu veículo pode mudar novamente? 90% das pessoas que participaram da nossa enquete responderam que não que não sabiam que nossa placa Mercosul pode mudar novamente Então vem comigo, fica nesse vídeo que eu vou estar explicando logo após a vinheta Então amigos, vamos à explicação Essa foto é de uma placa cinza da Mercosul, mas eu vou dizer o porquê eu coloquei ela Porque a placa antigamente ela possuía esse lacre Que também era preso na lataria do carro E essa tarjeta aí onde está Rio de Janeiro, RJ Rio de Janeiro Quando a placa Mercosul foi criada, esse próximo modelo que eu vou mostrar Não havia mais a possibilidade de ser trocado só a tarjeta O carro era de São Paulo, vinha para o Rio de Janeiro, era do Rio de Janeiro, ia para o Acre Enfim, trocava-se só a tarjeta, preservava a placa Antes teve placa que não era reflectiva, mas isso não é o assunto do vídeo Larga logo a sua inscrição aí, seu like e vamos para a próxima foto Então meus amigos, esse aí foi o primeiro modelo de placa Mercosul Observa-se do lado direito, que abaixo da bandeira do Brasil tem a bandeira do Estado do Rio de Janeiro Brasão do município do Rio de Janeiro e um lacre logo abaixo Então a economia que queria ser feita com a placa Mercosul já não havia mais Porque com a placa cinza que eu mostrei anterior, se o carro fosse do Rio de Janeiro para São Paulo Trocava-se só a tarjeta Nesse modelo já não acontecia isso, teria que trocar a placa toda Então acabou onerando o contribuinte E então surgiu o outro modelo, o atual que eu vou mostrar agora, o atual da placa Mercosul Com esse novo modelo da placa Mercosul, o modelo atual, foi tirado Vocês podem ver, amigos do canal, que abaixo da bandeira do Brasil já não existe mais Nem a bandeira do Estado, nem o Brasão e nem o Lacre Só que respondendo a pergunta, a placa pode mudar? Sim, ela pode mudar Há um projeto nessa semana do deputado José Cirilo, lá do Ceará Que pede que venha voltar a bandeira do Estado e o Lacre às placas Mercosul Então isso é uma realidade que pode acontecer Pode vir a ver esse terceiro modelo de placa Mercosul A substituição de forma gradual E que vai voltar a onerar as placas Segundo ele, não há como identificar o veículo De que cidade ele é, de que Estado ele é Apenas com... Sem os dizeres na placa, sem essas informações Mas se você quiser saber uma placa desse modelo Mercosul De que Estado ele é Eu vou ensinar num próximo vídeo Tem um aplicativo que a gente digita o número da placa E a gente vai conseguir descobrir de que cidade ele é Tá bom? Muito obrigado pela audiência E fiquem com Deus!